Olha a caixa Abre Olha aqui ó, um dog Um dog Deixa eu fechar que tá muito frio pra ela, tá? Vou fechar Deixa eu segurar ela Ai meu Deus Vem aqui atrás com ela Meu amor Você ganhou um dog Você ganhou um dog Você tá acreditando? Tá muito frio, vou fechar Nossa, tá tremendo Tadinha Deixa eu cobrir Oi? Oi? Você tá feliz? Uhum Como que ela vai chamar? Mini Mini Hello, Mini Oi, Baby Você tá acreditando que é seu? Oi, o que é que você falou pra ela? Welcome home Welcome home, Mini Eu acho que ela vai gostar da casa Acho que vai Tem que acostumar, gente Cuidado só pra ela não cair de sofá Ela não fez nada de xixi ali na caixa? É a primeira vez que o professor pega no colo que tá frio. Vamos pegar uma mantinha pra ela? Vamos. Olha lá a mantinha. A unha dela tá aqui dentro. Tá te pegando? Eu sei que comi. Ó, Minnie, nós temos muitos presentinhos pra você. Gente, a Minnie já ganhou a caminha novinha. Papai passou lá e comprou pra ela uma caminha super fofa. Eu te amo. Ai, meu Deus. Esse aqui, ó, é um tapetinho de pôr os coisinhos de comida. Ela tava tremendo, que dor. É. Aqui a gente já arrumou, ó, pros primeiros dias pra ela fazer xixi e cocô. O que é isso? Pra ela comer. Ó, é o potinho de comida e o potinho de água. Aí. Ó lá, seus presentes. Seus presentes. Esse aqui nós compramos também, ó. É uma champanhezinha, ó. É uma taça de champanhe. Ó lá. Um brinquedinho pra você. Os lacinhos pra cabecinha dela. Os lacinhos pra você. Um brinquedinho. Um brinquedinho. Um brinquedinho. Ó, for dogs e puppies. Uma escovinha de cabelo pra você. Ai, que linda brinquedinho. Que não passa não, tá? Porque o papai tem que passar bem devagarzinho. Esse daqui é o champuzinho. E esse aqui é o perfume, Sofia. Ó o perfume dela. Pink, meu Deus. Pink, ó. De raspberry. Seu perfume. Você tá muito sick, menina. Depois um dia a gente tem que comprar roupinhas pra ela. Fica bonita. Um dia nós vamos comprar uma roupinha. Será que ela... Será que ela sai ali da caminha pra fazer xixi, Ju? A hora que ela sai. Vamos fazer a primeira suca pra ver. Minha dente do céu. Vem ver, Sussu. Oi, Sussu. Oi. Oi. Quem vai dormir aqui na sala? Eu e a Minnie. Você vai dormir aqui pra cuidar dela. Olha pra aqui, pra mamãe. Fala com o pessoal do seu vídeo. Você vai dormir pra cuidar da Minnie? Uhum. Se ela chorar. O papai tá bem que tá dormindo aqui. É, trouxemos o colchão da Sussu. O papai trouxe o colchão lá de baixo. Oi, papai. E ela dormiu. Agora ela dormiu de vez, ó. Ela tá ali. Bom dia. Como foi a noite, papai? Bom dia, eu copoquei. Não, da cachorra, Ju. Foi boa, não chorou. Chorou. Deu dois choradinhos agora de manhã. E seis e pouco. Queria fazer xixi. Tava procurando o pézinho dela, né? Uhum. E, na verdade, como eles dormiram aqui, limitou o espaço dela. E nós colocamos a aguinha lá. Na verdade, eu coloquei pra ver se ela comia. Porque ela não comeu nada ontem, nem bebeu água. Mas aí já me falaram no Insta que não pode deixar a comida perto do pé de fazer xixi. Então, acho que ela não fez ali por conta disso. Bom dia, Minnie. Bom dia, Sussu. Bom dia. Bom dia. Agora, minha mão não... Olha lá, ela subiu a patinha. Outra coisa, a gente pôs esse pad aqui ontem dentro da caminha, porque ela tava muito assustada. Aí, de madrugada, ela ficou rancando. Porque ela queria dormir sem ele. Tá dando a mãozinha pra Sussu. É de bom dia. Bom dia. Como diz a tia Carol, você recebeu lambi beijos. Ela gosta de tia, 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 tia. Oi, Minnie. Oi, amor. Como você tá bonita. Tá bonita de carnaval. Carnaval. Sábado de carnaval. A Minnie tá de laço, minha gente. Oi. Oi, bababinha. Oi, bababinha. Vamos dar um update dela aqui no vídeo da Sussu? Gente, a Minnie chegou ontem aqui em casa. Nem faz 24 horas ainda, né, Ju, que ela tá. Mas não tava querendo comer. Aí, o papai triturou uma raçãozinha com água. E demos na boca dela. Olha lá, Ju, ela se coisando no colo da Sussu. Aí, comeu... Ah, praticamente deu uma seringa, né, Ju? No total. Uma seringa cheia de ração triturada. Ela gostou. Oi. Você tá linda de laço, viu, meu nome? Deve pra você não cair. Oi, você só? Oi. Oi, Minnie. Vamos dar os updates dessa menina, gente. Depois da seringada de comidinha, né, Ju? Ela comeu. Comeu quase o forte sentido. Comeu bastante. Será que ela tá com sede, Ju? Tá com a linguinha de fora? Tá com sede. Tomou bastante água. Aí, minha gente, a gente foi tudo lá pra dentro pra tomar banho. E essa coisinha mais chapeca fez cocô no... No chão. No chão. Sim. Fez xixi no lugar certo, né? É. Fez xixi no pad. Lavou o pad de xixi. Mas o cocô, minha gente, saiu três pelotinhas no chão. Né? Não tem problema, né? Não tem problema? Não, ela tem que ir lá tomar água. Aí, agora, nós vamos dormir. Amanhã, a gente dá mais um update dela. E terminamos nosso vídeo por enquanto. Outro dia, a gente filma de novo, né? Uhum. Boa noite. Boa noite. Até amanhã, gente. Até amanhã, gente. Lambidinhas pra vocês, ó. Dá lambidinhas aqui, Mini. Oi. Oi. Vamos dar mais um update. Hoje é... Na verdade, não é o terceiro dia, né? Que ela tá aqui, mas... Segundo. Segundo, é. Então, gente, vamos dar os updates dessa menina aqui de noite. Foi um carnaval, alguém gasta essa noite. É, o carnaval acompanha, mas não tem isso. Hã? Acompanha no carnaval inteiro. Ah, devia ter ficado aqui assistindo as escolas de samba, Ju. Gente, ela chorou a noite inteirinha. Não dormiu. A gente colocava ela na cama. Ia pra lá. Ela não dormiu. Enfim, comeu um monte, mijou um monte, cagou um monte, mas não dormiu nada. Acho que ela cagou. Ela fez um cocôzinho fora do lugar, mas foi de manhã, né, Ju? Mas de noite, ela fez xixizinho no lugar certinho, no pad. Mas hoje, a gente vai limitar o lugarzinho dela dormir. E mais pra frente, a gente volta com updates dela, mostrando aqui no seu canal. Né, Sassô? Uhum. E aí, gostaram da minha cachorrinha? Ou, comentei. Ou, se vocês querem mais updates, ou vocês querem meus vídeos dela. Nós vamos fazer mais vídeos dela, com certeza, pra trazer, né? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e curta os meus vídeos. Tchau, like, like, like. Tchau, tchau, Mini. Tchau, Mini. Já, dormiu. Dormiu. Não dorme de noite, nem dorme de noite. Bye, bye. Bye, bye.